Olá, sejam bem-vindos no canal Cidu Assis. Se você está vindo pela primeira vez aqui, vendo o meu vídeo, eu já vou pedindo que se inscreva no canal. É a única ajuda que eu peço para você. E também dê o seu like, dê o seu like que o YouTube vai reconhecer que esse vídeo, ele é procedente e com isso ele ganha um alcance maior. Pessoal, voltando mais uma vez sobre o assunto do Carlos Alberto Nóbrega, o apresentador da Praça Nossa. Esse absurdo desse apresentador, na segunda-feira, no Roda Viva, que boa parte de vocês já sabem, já tem conhecimento, da repercussão dessa infeliz, não sei nem se dá para dizer infeliz, mas dessa maldade desse senhor em relação ao presidente Lula. Ou seja, eu quero aqui, hoje, comentar algumas coisas importantes, o que está por trás de uma fala tão infeliz como essa que foi do Carlos Alberto Nóbrega. E tentar mostrar para vocês que o Carlos Alberto Nóbrega, na realidade, ele representa uma classe social do Brasil. E que, por incrível que pareça, essa classe social está muito presente em sua maioria na classe média, da classe média brasileira. É aonde esse senhor se encontra. O Carlos Alberto Nóbrega não é da classe alta. Nós não podemos nos enganar em relação a isso. E, na realidade, ele pertence a uma classe média. Segundo a formação desse senhor, que, pelo que a gente sabe, ele tem a formação de advogado. Ele tem a formação de advogado. Só que, como alguém já disse, não sou eu apenas que estou dizendo isso, mas nas redes já andou correndo muito essa fala, esse tipo de fala, sobre a idade, a idade mais avançada que qualquer pessoa chega. A gente sabe que, qualquer um de nós, eu com a minha idade, que eu estou agora, de 57 anos, você vai avançando na idade, e tem uma coisa, assim, muito interessante, que a gente encontra isso, inclusive, até na filosofia. Platão, de modo especial, Platão já falava sobre isso. quando Platão iria dizer, assim, que a pessoa que estaria preparada para poder governar, o governante, ele não poderia ser uma pessoa muito jovem. Você teria que ter uma certa idade, mais experiência. Então, a pessoa madura, a pessoa anciã, dentro de uma visão, de uma concepção platônica, seria uma pessoa experiente, uma pessoa vivida, uma pessoa que, num certo sentido, ele não teria apenas o conhecimento, o domínio do conhecimento, por exemplo, da ciência, mas ele teria, com a experiência, o conhecimento da vida. Isso deveria acontecer, por exemplo, com o Carlos Alberto Nóbrega. É o que não aconteceu. Pelo que a gente, assim, percebe, ainda mais, quando você vê, né, uma fala como essa, uma fala infeliz como essa, do senhor Carlos Alberto Nóbrega no Roda Viva, quando ele vai, inclusive, colocar os problemas do país, o Brasil está do jeito que está, né, por conta do quê? Porque elege ou opta por alguém que não tem formação, que não tem um curso superior. e isso ele se referiu a Lula. Lula, então, seria essa pessoa que não tem curso superior. Ele disse assim, muito bem, das palavras dele, o Lula não tem diploma de curso superior. Tá certo? E, ao mesmo tempo, ele presta uma homenagem ao Bolsonaro. E isso é um, olha só, vamos prestar atenção nessa coisa aqui, né, que ele presta uma, assim, ele diz que o Bolsonaro é muito melhor, por exemplo, do que o Lula. Que o Bolsonaro foi, na realidade, um bom presidente da república. Por que que ele diz isso? Qual que é a base pra ele dizer que o Bolsonaro foi um presidente muito bom? Ele diz, se referindo a um acontecimento, isso eu tô pegando a partir do discurso que a pessoa apresenta, né? Isso aqui é uma análise de discurso, tá? Que é o que ele disse, inclusive, também, no Roda Viva. Que, é, eu não sei dizer pra vocês o ano que aconteceu isso, mas é uma afirmação dele, dizendo que ele recebeu uma homenagem no congresso, né? Isso, com certeza, foi esse período em que o Bolsonaro estava na presidência da república, né? Ele recebeu uma homenagem. E quando ele foi lá no congresso pra poder receber a homenagem, o Bolsonaro, né, estava, diz ele, né, estava, inclusive, do outro lado da avenida, que ele atravessou a avenida, veio de lá pra cá pra poder cumprimentar ele. E foi com isso que, segundo ele, ele tirou uma foto com o presidente. Mas isso fica muito claro e evidente da sua paixão, né, do seu apreço pelo Bolsonaro. E a sua ojeriza pelo Lula. Isso fica muito evidente, tá? A própria expressão da pessoa mostra isso lá durante a entrevista. percebe, então, como é que é a situação? Aí você fica perceptível de que é o que ele tem a dizer, né, e que muito provavelmente ele vai dizer isso em diversos momentos, que não é a atuação do Bolsonaro que tem te chamado a atenção. Talvez a atuação do Bolsonaro não tenha nem, vamos dizer assim, te chamado a atenção. Isso porque muito provavelmente isso não tem muito a ver com ele. Porque ele é uma pessoa que ele tem dinheiro, que ele não depende do Estado, ele depende de uma TV, de um empresário, Silvio Santos. ou seja, ele não está na pele de boa parte da população brasileira que sofre, que é trabalhadora, que recebe o salário mínimo e assim por diante. Muito provavelmente o Carlos Alberto Nóbrega durante a pandemia não tem lhe chamado tanta atenção com tantas mortes, com tantos problemas que o país vinha enfrentando. Muito provavelmente ele é dessas pessoas que não acreditam na vacina, não sei, tomei que pode ser leviando da minha parte esse julgamento. Muito provavelmente talvez ele minimizava ou ele minimizou essa pandemia como fez o Bolsonaro. Então, em relação a esse tipo de coisas, a proximidade dele com o Bolsonaro é muita. Muito mais do que com o Lula. Tá certo? Bom, esse é um ponto assim que eu gostaria de tocar aqui. Mas como eu disse para vocês que o Carlos Alberto Nóbrega ele representa uma classe social do Brasil que é essa classe média porque sabemos muito bem não de hoje desde quando a operação Lava Jato com o Moro prendeu o Lula que o Lula ficou preso durante 590 dias 580 590 talvez eu possa estar errando alguns dias aí durante esse período da prisão que uma parcela dessa classe média que eu sei muito bem que todos nós sabemos soltaram focos quando o Lula foi preso soltaram fogos eu sei muito bem aqui na minha cidade o que teve de fogos quando o Lula foi preso não é brincadeira e muito provavelmente o Carlos Alberto é um desses que provavelmente pode ter soltado fogos quando o Lula foi preso e essas coisas elas são assim contraditórias e muito gritantes para nós porque esse tipo de pessoas assim da classe média em boa parte são pessoas que maltratam as outras que maltratam trabalhadores e quando eu estou falando que maltratam trabalhadores geralmente são trabalhadores que trabalham para eles não pagam bem quer pagar um preço injusto quer explorar cada vez mais o trabalhador é dessa maneira que a coisa funciona e o senhor Carlos Alberto Nóbrega ele nem quando ele ele esteve lá no Roda Viva ele nem teve assim a pachorra de pelo menos alguma coisinha bater na consciência dele de perceber o seguinte quem são os seus espectadores os telespectadores que assistem o seu programa será que os telespectadores dele 100% são bolsonaristas e outro detalhe os telespectadores dele que assistem a praça nossa na sua maioria ou em grande parte da sua maioria é de classe rica de classe média são pessoas que não dependem do salário não dependem do governo não dependem do estado e assim por diante será que ele pensou passou alguma coisinha na sua cabeça quando ele fez uma afirmação tão infeliz como essa que ele fez para poder encerrar aqui o presidente Lula ele deu uma resposta eu acho que a resposta do presidente Lula é o que se era de esperar não foi aquela resposta agressiva até porque eu acredito que o Lula muito diferente do que o Carlos Alberto Nóbrega imagina eu acredito que o Lula jamais terá raiva ou qualquer sentimento contra o Carlos Alberto Nóbrega isso vocês podem ter certeza pelo que a gente conhece o Lula então simplesmente o Lula deu uma resposta muito verdadeira né eu e Zé Alencar não tínhamos diploma mas tínhamos consciência sobre a importância da educação sendo que isso já é considerado em nível mundial internacional de que Lula é o presidente que mais investiu em educação no Brasil é onde mais se criou universidades públicas institutos federais e é onde durante o período do seu governo em que nós tivemos um grande número de pessoas formadas no curso superior e a gente precisa ter muito claro gente muito evidente Lula é uma pessoa super inteligente super inteligente vai o Carlos Nobrega né desse daqui debater com Lula coitado coitado do Carlos Alberto Lula ele ia sair assim diante diante do Lula num debate né ele ia sair assim de cabeça baixa baixa mesmo ia sair em silêncio ia sair de lá perplexo quando ele tivesse a oportunidade de perceber a grande inteligência que o Lula tem esse senhor é capaz de ir nos encontros internacionais de líderes das maiores lideranças internacionais de fazer um discurso de conversar com essas lideranças internacionais e ser aplaudido de pé eu no tiktok eu vi uma pessoa dizendo o seguinte o Lula o Lula é uma das pessoas dos presidentes né se não o único que mais recebeu diploma honoris causa do Brasil é qualquer um que recebe tudo isso é qualquer um que recebe tudo isso mas a gente precisa né banalizar como se diz embrulhar e jogar no lixo uma fala como essa do Carlos Alberto Nóbrega porque isso é de uma ignorância tão grande mas tão grande de pessoas que pensam pequeno de pessoas que não sabem o que está falando eu quando estava falando da idade a experiência o crescimento que a pessoa pode ter com a idade esse senhor não teve o seu nível de escolarização aqui ó esse nível de escolarização é um nível baixíssimo qualquer pessoa menos escolarizada sabe muito mais do que esse senhor domina muito mais do que ele ele não tem o domínio do conhecimento ele pode ter um curso superior mas o domínio do conhecimento ele não tem isso é o que eu tinha de trazer aqui para vocês grande abraço estamos sempre aqui tá e até a próxima o domínio o domínio o domínio Obrigado.